Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como extrair os mods com senha, tá gente? Tanto serve pros daqui do canal, como pra qualquer outro canal. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como extrair os mods com senha, tá? Bom gente, eu vou extrair pelo próprio... coisa dos arquivos aqui, ó, do celular, né? Que a maioria vem. Se alguém não conseguir, gente, por esse do celular mesmo, né? Que tem lá meus arquivos, arquivo, você tem que baixar outro aplicativo, tá? Ou o RAR, lá na pré-história ou o Jastin. Mas os passos são o mesmo, você só baixa e vai e faz a mesma coisa, tá bom? Bom, vamos lá. E outras, meninas, o mod que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele vai estar disponível, tá? Como sempre, o link vai estar lá na descrição, pra vocês baixarem esse mod, que ele também vai estar disponível aí no canal. Como tem muita gente com dificuldade pra estar extraindo, é... pasta compactada com senha, eu resolvi trazer esse vídeo. Fica aqui, gente, comigo até o final, tá? Eu vou baixar diretamente lá do canal. Não esse tá aqui, esse ainda não tá no canal, esse aqui vai pro canal. Vou baixar outro lá com senha, só pra mostrar pra vocês. Então, assim, como eu não tenho o costume de baixar, né? O modular, até porque eu mesmo faço, né? Aí eu não tenho necessidade de ir lá pelo link e baixar. Então, pode ser que eu apanhe um pouquinho, viu? Igual a muitos aí, a primeira vez que vai lá baixar lá e entra no site. Então, vocês têm um pouquinho de paciência, vou fazer aqui com vocês. É bem importante que fiquem comigo aqui no vídeo, tá? Porque aí facilita a vida de todo mundo, né? Muita gente aí já tendo problema em extrair o mojo com senha. E eu vou estar aqui baixando. Ou, extraindo com vocês. Eu vou colocar aqui, gente, eu vou botar aqui pra baixar o Rá, tá? E eu já estive. Acho que é assim que se fala. E vou estar mostrando a vocês também como faz por ele. Mas é a mesma coisa, gente. Do mesmo jeito, você vai baixar, você vai tocar lá, vai estar lá na pasta download, né? O mod baixado. E se você tiver esses aplicativos instalados, ele vai perguntar a você por qual você quer extrair. Entendeu? O passo é o mesmo. Então, eu acho que não tem necessidade de eu baixar, não, né? Bom, vou mostrar aqui logo a vocês o molde. Que vai estar disponível aqui pra vocês. Esse aqui, tá, gente? Da vaquinha Kawai. Muita gente gostou dele da outra vez. Muita gente gostou dele, né? Da outra vez. Então, eu resolvi atualizar de novo. Também teve pedidos para que ele fosse atualizado. Vai ser esse aqui. E eu espero muito, muito mesmo que vocês aí gostem, tá? Nesse grupo aqui não tem ninguém. Agora é só pra teste. Tá bom? Vou botar aqui só pra vocês verem a bolha dele. Mostra aqui também. Bom, gente, tá fofo, né? Tá muito bonitinho. Vou mostrar aqui as fontes rapidinho. Ícodes do aplicativo. Tem vários aí. Tá bom? De notificação também tem um... Tem vários também pra você escolher. E tem os normais também. Pra quem gosta de colocar os normais. Bolhas e tíquetes. Vamos lá mostrar aqui também rapidinho. É isso aí. Vamos ver os tíquetes. Deixa eu desligar essa notificação. Essa internet pra não tá chegando a notificação. Bom, gente. O molde é esse aqui, tá? Ele vai tá aí disponível pra vocês aí no canal. Tá bom? Espero que vocês gostem. E vamos lá mostrar como é que vocês fazem pra baixar. Eu vou voltar. O Michael já fez um vídeo aí ensinando, né? Mas tá lá nos vídeos antigos. E nem todo mundo quer ir lá procurar pra ver. Então, eu trouxe aqui novamente. Você vai lá entrar lá no canal. Vamos tocar aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Liguei a internet, né? Que eu tenho esquecido como é que eu vou entrar no canal. Pronto. Voltamos aí. Vou tocar logo aqui na foto pra adiantar seu canal. E vamos baixar esse vídeo aqui de hoje. Vou dar uma baixada no volume pra não ter aquele estrondo aí. Pronto. Aí aqui, gente. É bem importante que você assista o vídeo todo pra ver a senha. É bem importante, né? Senão a gente não colocava. Mas então, aqui, você vai assistir o vídeo. Você pegou a senha do molde. Você vai vir aqui, né? Nesse tracinho. Na descrição. Vai procurar onde faz o download. Acho que é assim que se fala, viu, gente? Se não for, você me perdoa. Aí aqui, ó, no nomezinho, né? No site, você toca. Vai carregar. Gente, não tem dificuldade pra baixar por esse site, né? Ele é bem facilzinho. Será que tem que aceitar esses coquinhas aqui? É sério, hein? Não sei, não. Não. Acho que sim, gente. Senão vai ficar aqui direto carregando, carregando. Prontinho, né? Vamos esperar esse segundo que tá contando aqui embaixo. Fechar anúncio. Abrir outra página, gente. Você volta. Você vai voltar. Voltou. Pronto. Já foi. Agora tem que... Aí vai abrir outra coisa aqui. Toda vez que abrir algum anúncio, gente, vocês fecham. É só fechar, tá bom? Ou então volta aqui no... Ixi, eu voltei. Foi tudo. Foi mal, gente. Como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, né? Que eu podia me atrapalhar aqui porque é a primeira vez. Mas é só fechar o anúncio. Fechou o anúncio. O mojo aparece pra baixar. Aqui no meu caso já apareceu, né? Até porque eu já fechei. Ave Maria, mais anúncio. Tem que ter paciência, povo. Fazer o quê, né? É o jeito. Sinceramente, aqui eu não sei o que eu faço. Apertei no X. Fechar anúncio aqui de novo. Ah, meu Deus. Vou voltar. Nossa, gente. Eu achei que era facinho pra baixar aqui, viu? Eu tô levando uma pisa aqui. Uma pisa ao vivo e a cores. Mas eu não vou dar pausa aqui no vídeo, não, gente. Eu vou ficar aqui com vocês. Acho que vocês já tem mais prática do que eu. Primeira vez baixando. Ai, ai, viu? Tô apanhando mesmo, de verdade. Pensa pelo lado positivo. Pelo menos vocês estão aí, se divertindo aí, rindo da minha cara. Porque eu tô apanhando, viu? Você é louco. Não sei se é a minha internet que não tá ajudando. Ajudando. Nossa Senhora, meu povo. Não para mais de carregar. Como é isso, hein? Eu já tô pra pegar o molde que eu já tenho ali. E extrair aqui pra vocês. Sinceramente. Eu tô tendo muita dificuldade. Espero que vocês já estejam tendo essa dificuldade toda pra baixar. Como eu tô tendo, né? Acho que não, que eu não vi comentários sobre. Já vai porque é a primeira vez mesmo. A gente vai dar só um. Abriu. Vai aparecer a nossa dinâmica, será? Ó, apareceu. Voltando em segunda aqui, novamente. Toquei aqui em fechar. Pede pra clicar abaixo, mas eu vou clicar abaixo a onda aqui. Que é cheio de... Ah, não. Aqui. Apareceu. Fechar. Ufa, gente, ó. Consegui. Palmas para mim. Vamos lá. Colocar pra botar o... Aperta no xizinho. Pra quem nunca fez aí, ó. Tá vendo que tem que ter paciência. Perseverança. Bom, pra mim apareceu assim. Não sei se no celular de vocês ficam desse jeito. Tá aí fazendo o download. É, gente. Vocês tem que ter um pouquinho de perseverança aí. Pra quem nunca baixou pelo site. Vai dar certo. Vamos botar pra abrir. Ó. Eu tenho o Jative instalado. Então. Ele dá a opção de você escolher. Que eu tenho outros aplicativos também. Tá vendo? Tem lá o... Tem lá o... Já tive. O meus arquivos. O Xfile. E o MT. Só que eu vou aqui pelos meus arquivos. Não precisa tocar nesse nome aqui embaixo, não. Só uma vez eu sempre. Basta tocar... Em cima do aplicativo que você vai querer abrir. Toquei em cima. Veio. E abriu. Tá abertinho. Né? Vou botar aqui a senha desse molde. Tá, gente? E extrair. Gente, lembrando que a senha vocês tem que colocar do jeitinho que tá lá. Vocês tem... Não é só ver a senha sair correndo pra extrair. Não. Vocês tem que ver se tem maiúscula, se tem minúscula. Se é tudo minúscula. Se tem minúscula e maiúscula. Entendeu? Vocês tem que ver isso aí. Por isso também que às vezes dá erro. Vocês viram como é, gente? Vocês vão botar pra extrair. Aí vai aparecer uma linhazinha embaixo. É naquela linhazinha ali onde você coloca a senha. Bom, eu extraí lá. Vamos tentar ver se... Eu botar aqui pra abrir. Se eu vou conseguir extrair pelo jaxi. Me dá a opção. Eu toco aqui. Vamos ver como é lá. Sim, não vai aparecer não, é? Tá extraindo aqui. Era pra aparecer aqui na tela, né? Mas só aparece a notificaçãozinha. Abriu agora. Já tem, tá vendo? Mas eu vou colocar aqui. Aplicar todos e substituir. Porque eu já baixei. Do mesmo jeito, gente, ó. Uma linhazinha ali. Com o olhinho de lado. É só você colocar a senha, tá? Coloca a senha. Ok. Aí, ó. Arquivo descompactado com sucesso. Eu só não sei onde ele tá. Mas é do mesmo jeito. Tá bom, gente? Deve tá aí na pasta download, né? Aqui. É isso mesmo. Tá aí o molde e o tema. Tá vendo, gente? Não tem dificuldade. É naquela linhazinha que fica abaixo. Fica a linhazinha ali no finalzinho. É ali que vocês extraem. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Obrigada aí por permanecer aqui comigo no vídeo. Desculpa a atrapalhação, gente. Porque eu realmente não tenho... Não tinha baixado ainda por esse site, tá? Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.